Olá, esse vídeo é para você que já é um empreendedor, que já é um empresário, que é um artista, que é um profissional liberal e quer saber o que fazer para atrair mais clientes em potencial para o seu negócio, para o seu serviço ou para os seus produtos através da internet. Muito prazer, eu me chamo Rafael Freire e você está no Enfim Desempregado. Pois bem, vou direto ao ponto aqui. Não adianta você ficar entupindo a sua rede social, o seu perfil social nas redes sociais com um monte de propaganda se você não consegue atrair as pessoas certas para o seu negócio. As pessoas em geral, acredite, e acredito que até você, simplesmente odeiam propaganda. Isso é fato, não adianta você ficar fazendo propaganda, as pessoas odeiam isso, você não consegue reter a cliente que realmente tem interesse em comprar de você. E hoje, o que você tem que fazer simplesmente é explorar um funcionário, é isso mesmo, tá? Um funcionário que vai trabalhar para você 24 horas por dia e 7 dias por semana durante todo o ano. O nome desse funcionário se chama Conteúdo. É isso mesmo, é o conteúdo que vai orientar o seu possível cliente a respeito do que você tem a oferecer, a respeito do seu trabalho, do seu serviço, e é ele que vai educar o seu possível cliente para que esse possível cliente realmente se torne um comprador de você, um comprador do seu serviço, um comprador do seu produto. Então, a partir de agora, comece a desenvolver artigos e vídeos na internet, orientando as pessoas de forma inteiramente grátis, tá? Sobre o que você tem a oferecer. É através desse conteúdo que você vai começar a conquistar a confiança dessas pessoas e, claro, não vai ser de se espantar quando mais cedo ou mais tarde essas pessoas virarem as suas clientes. Beleza? Bom, essa foi uma dica rápida. Eu queria que você curtisse, caso você tenha gostado, que você curtisse, que você compartilhasse com seus amigos, que você deixasse os seus comentários, as suas dúvidas, caso você tenha alguma para deixar aqui para a gente, as suas ideias também de pauta aqui para o Enfim Desempregado, para que a gente possa estar interagindo com você, tá bom? E caso você tenha interesse, você pode estar baixando gratuitamente o meu livro digital que eu escrevi para você, para você entender melhor como explorar de forma mais assertiva a respeito dessa técnica, que é pegar esse cara, esse funcionário, que se chama Conteúdo, e começar a converter visitantes em possíveis clientes, e possíveis clientes em clientes compradores do seu produto, do seu serviço, tá? Basta clicar aqui embaixo e fazer a sua inscrição aqui na minha lista do Enfim Desempregado, tá? Eu sou Rafael Freire e não esqueça, faça o que acontece!